Música Olá, estamos na central de atendimentos da polícia militar para levar até você as informações, os boletins de ocorrências que foram registrados durante a noite de terça até esta quarta-feira. De acordo com a central de atendimentos, com o policial militar de plantão, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Tudo tranquilo, sem movimentação, sem ocorrências na área policial. Mas a 11ª Expoquer chegou, a abertura é hoje e a movimentação de veículos a partir de hoje, com destino ao parque de exposições, é muito grande, é muito intensa. Tanto para ir, quanto para voltar. Aumenta-se o consumo de bebidas alcoólicas, aumenta-se o consumo de substâncias também, e sempre fica aí aquele nosso alerta, para que você não faça nada, que você venha a se arrepender depois, para que você não faça nada, para que vire notícia na nossa lente, na nossa tela. É claro, isso é o que nós não queremos. Lembrando que a polícia militar vai estar com o efetivo diferenciado durante a 11ª Expoquer, com o principal e único objetivo, trazer segurança para as pessoas que vão participar da festa. Vamos estar intensificando as abordagens de veículos e também de pessoas, é claro, sempre com aquela preocupação sempre de manter a ordem no nosso município. E nós da TV Querença também vamos estar atento a tudo e a todos, para levar até você todas as informações da área policial durante a 11ª Expoquer, que começa a partir de hoje. Então, voltamos aos estúdios da TV Querença. Tchau, tchau.